Bem pessoal, como é que é jovens? Está tudo bem convosco ou não? Estamos aqui hoje a começar um vídeo novo. Hoje o vídeo é especificamente para a malta do E46. É verdade, peço desculpa aos outros, mas também pode ser interessante para quem está a ver para começar a ir a magicar umas ideias diferentes. Eu vou gravar o que eu vou parar na cabeça e eu vou já passar lá para dentro. No entanto, eu vim aqui gravar um bocadinho de fora, porque sempre que gravo um vídeo com o E46 eu gosto de trazer um vídeo ao clip do carro por fora. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, antes de partirmos aqui para o conteúdo do vídeo. Vou-vos deixar aí com o vídeo ao clipzinho do carro. Desta vez vou-vos deixar com detalhes, não tanto com o carro em geral, mas com detalhes porque o carro em geral já temos trazido nos outros vídeos, ok? Por isso pá, espero que gostem, subscrevam, deixem o like, etc. Vejam aí estes detalhes que eu vos vou deixar e vamos já partir lá para dentro para falarmos acerca do vídeo. Até já! Bem pessoal, já acabaram de ver aí o vídeo ao clipe do carro, então vamos agora passar para dentro aqui do animal e vamos começar a falar daquilo que vocês querem ver aqui no vídeo. Ora então, o que nós vamos falar hoje é exatamente aqui atrás. E eu até vou-vos deixar aqui um segundinho, o que é que vocês deixem no comentário, se estiverem a ver e quiserem comentar, o que é que vocês acham que aqui falta? Hã? O que é que aqui falta? Pois é, falta aqui esta tampa, é ou não é verdade? Esta tampa nos falta aqui, aqui e em todos os écritos que eu conheço. Quem tem esta tampa provavelmente já a comprou após disso e eu hoje venho-vos apresentar uma solução que vai fazer com que vocês poupem uns trocos caso a vossa tampa se estraguem. Olhem aqui. É ou não é uma solução porreira? Gravada aqui a E46, eu acho que vai dar um pormenor altamente ao carro, estão-me a ver? Eu estou a fazer este vídeo porque eu sei que vocês vão me perguntar, oh Sérgio, como é que isso fica? Como é que é o fitment disto? Como é que se aplica, etc? Então o que é que eu pensei? É pá, vou gravar um vídeo e é a forma mais fácil deles verem como é que isto fica. Por isso, o que é que nós vamos fazer? Já temos aqui este amarelo, eu vou basicamente personalizar ou tentar personalizar, vou tentar fazer aqui este E46 com o amarelo, vamos ver como é que isto fica. E no fim, eu vou-vos mostrar exatamente como é que isto se monta e como é que isto fica, ok? Por isso, fiquem aí, vamos então meter o amarelo aqui e já voltamos para tratar aqui disto, ok? Vamos embora. Time lapse para cima. Pessoal, primeira letra feita e olha aí, oh, nem ficou assim tão mal assim. Eu não sou um gajo profissional, por isso, não ficou assim tão mal. Por isso, já vos mostrei agora a primeira, por isso agora vou fazer as outras e no fim já voltamos quando estiver pronto, ok? Até já, pessoal. Pois é, pessoal. Olha aí, está feito ou está ou não está bacana? Analisando que eu não sou profissional, usei um x-act normal e aplico. A película é boa, a película é boa, é a realidade. Mas aqui o segredo é como vocês viram, é dar-lhe aqui o secador para cima e isto depois, quanto mais quente estiver melhor porque mais agarra e mais fácil é cortar à volta. Por isso, oh pá, temos aqui a nossa peça personalizada, espero que vocês gostem. Eu pessoalmente adoro, vocês chamam que eu sou de puro amarelo. Acho que vai dar um toque brutal ali à parte de trás porque há uma parte que nós não usamos. Agora, vamos lá ao carro então, para eu vos mostrar mais ou menos como é que isso se põe. Ainda tenho que trazer aqui outra peça porque temos que fazê-lo em um furinho, mas vocês já vão ver isso. Já estamos aqui no carro, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar isto aqui fora e vamos levar, porque é assim, isto eu vou vos mostrar, pronto. Basicamente para tirar isto de fora basta puxar aqui, olha, até veio tudo junto, pronto. Depois vão ter aqui uma ficha de lado, não sei se vão ver, deixem-me puxá-la que eu já vos ensino. Pronto, estão a ver? Esta ficha vem daqui, é só puxar. Isto dosqueiro podem tirar porque isto de vocês não vão precisar, pronto. O que é que vocês vão fazer então? Como vocês veem, isto tem aqui de lado estes encaixos, que é para deslizar, por exemplo, esta peça, isto está tudo partida, isto desliza aqui e abre aqui para baixo. Esta já não vai deslizar para baixo, esta vai levantar para cima, ok? Esta vai só levantar para cima. Ele tem umas que deslizem, mas eu não recomendo. Eu vou deixar na descrição o link do rapaz que me fez isto, ok? Vocês vão à página dele, ele faz qualquer coisa que vocês queiram em 3D, peçam, falem com ele, digam que vão pela minha parte e eu agradeço-os imenso, ok? É assim, eu estive aqui a ver, na minha opinião, o perfeito é um gajo fazer daqui um furo com um ferro quente. Faço aqui um e aqui um para isto entrar e não fazer pressão, estão a ver, e depois é só desligar para cima. Porque olha ali, ele ali entra. Só que aqui não quer estar a fazer muita força, então eu vou abri-lo aqui, que é para ele entrar e deslizar para cima. Por isso, vamos então fazer ali o furito, vamos embora. Pronto, eu já cortei aqui, já cortei aqui deste lado e deste, como vocês podem ver. No entanto, estas peças são muito largas. E eu, na minha opinião, para não as partirmos e depois não conseguimos fixar, o que nós devemos fazer é tirar um bocadinho de cada lado desta peça, para podermos fazer um bocadinho mais força. Pronto, eu cortei aqui com o x-acto, cortei aqui, estão a ver, isto corta-se fácil porque isto é plástico, a realidade é essa, ok? Por isso, cortei aqui e agora vamos ver se ele encaixa como nós queremos. Pronto. Ponham sempre a parte maior, cortei só de um lado, vou pôr aqui da parte maior, aqui, aqui vamos por aqui e vamos rezar para que isto não parta, não é? Entra por aqui, por onde desliza e encaixa. Ora, aí está. Aí está a bruta no sítio. Olha aí, estão a ver ou não? Bom, este é o nosso objetivo e depois aqui abrimos, ó, abrem, estão a ver? E fecham, abrem, fica aberto, como vocês veem, aguenta-se e abrem e fecham, abram e fecham. Eu vou andar sempre com isto fechado porque não tenho absolutamente ninguém que anda atrás, por isso é assim que vai ficar. Vamos montar no carro e lá mesmo no carro, eu já falo um bocadinho com vocês. Pronto, já aqui dentro do carro vamos então montar isto como deve ser, ok? Primeiro vamos montar aqui esta peça aqui dentro, fica já no sítio como deve ser. Que ela faz aqui força. Ah, ok, 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 ok. Se calhar é melhor tirarmos esta peça para a protegermos, para tentar não a partir, ok? Tiramos esta peça fora, primeiro pomos isto, por isso é um cuidado que vocês têm que ter, se realmente usarem aqui atrás e alguém usar aqui o esqueiro, se calhar convém mesmo vocês tirarem esta peça para tentar não estragar nada, ok? Por isso, esta vem cá para baixo, esta enfia aqui, esta faz exatamente o mesmo procedimento e depois, já aqui a ficha, volta para o sítio dela, espero que vocês estejam a ver bem, sabem que a câmera está na cabeça, não é tão fácil para mim ver a imagem, mas pronto, esta ficha fica aqui e o nosso coiso está exatamente no sítio. Oh, esqueço, que cena ficha, ó, abriu, sigarrete para aqui, não fumem, não vos aconselho a fumar e depois fecham e está feito. Olha aí, o que é que vocês acham de gostar de final? Vou vos deixar agora um videoclip para vocês verem condições e eu já volto convosco e falo um bocadinho mais. E bem pessoal, já viram aí o videoclip, estamos aqui agora, eu vou agora dar-vos uma opinião, como vocês podem ver, fica aqui fechado corretamente, em cima, em baixo, tudo perfeito. Este espaço aqui é sempre necessário para vocês conseguirem abrir e fechar, acho que é top o material, como vocês podem ver, ele também fecha, é óbvio que vocês podem, se calhar, aprender aqui de outra forma, eu não sei qual é a forma, eu acho que esta é a melhor, eu pessoalmente acho que ficou aqui também muito a fichas de pormenor do E46 e amarelo, combina com todo o resto do carro, estão a ver? Por isso, é isso, ó pá, esta aqui é a página do rapaz, chama-se aqui Hyper Profile 3D, vocês falem com ele, é uma página recente, eu ainda nem conhecia a página, eu falava com ele pelo Instagram pessoal dele, falem com ele, ele arranja de tudo, é pá, é uma impressona 3D, vocês basta pedirem, ele fala. Estas peças aqui, ele vai vendê-las, quem for por mim, tem desconto, por isso, digam que vão por mim e ele faz-vos um desconto bacaninho, fica à volta de 10, 12 euros, por aí pessoal, por isso, eu acho que é uma peça altamente para isso, como vocês podem ver, fica um fitment brutal, a peça é de boa qualidade, eu acho que vale toda a pena. Como vocês viram, é um vídeo P46, porque tem aqui este problema crónico, todas elas partem, como vocês podem ver, tem aqui as peças partidas que estavam lá para baixo, eu até as tirei para não estarem lá a fazer barulho, etc. No entanto, como eu acabei de dizer, ele arranja peças para todo o resto do material, por isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, pá, subscrevam o canal, partilhem com o vosso pessoal que tem A46, para eles verem que podem solucionar este problema de uma forma barata, rápida e eficaz, muito conteúdo com o A46 agora, para quem não sabe, eu agora, entretanto, esta semana vou começar a pintar o carro, ok, vamos pintar o carro, vamos trocar de cor do carro, mas às vezes vocês vão ver isso tudo depois, eu não vou agora mostrar a cor, vocês sigam-me no Instagram, provavelmente lá vão ver a cor primeiro, e é isso, pá, espero que gostem, até uma próxima e fui pessoal!